5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô, Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não Para quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Eu percebo a cada visita, se não gostar de mim, se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa, com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume a gato, me gola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou, pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa, com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume a gato, me gola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou, pra esse erro gostoso Oh bebê, me mande um sinal vai, ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz, estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você, mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem, liga a compra pra me dando paz Manda um zap, mensagem no face, igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo um brilho e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Garçom, desce mais um aí Nesse montão eu vou me atabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais O telefone toca e eu penso que é você, mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse montão eu vou me atabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é rede social Eita paixão! Bial estourada em ritmo de seresta Ao vivo Sucesso Tarsísio do Acordeon Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o Bial estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita menino No primeiro gole que você cantar No primeiro gole que você cantar No primeiro gole que você cantar Quando o Bial estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita seresta bom pra tomar uma cana Bial estourado Bial estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então pede aí Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então pede aí Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então pede aí Que a culpa é nossa Bora nós de superinha Eita música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir Aumenta o sono no paredão, bebê Alô galera do TikTok Tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Alô, meu cumpade, Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Vai, Biel! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo abrido Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando Que vai girando no céu azul Que me condenas por ser vagabundo Que me condenas por ser vagabundo Não chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera do Zergipe Alô galera do Zergipe Alô あăăăăă Allô Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que ele ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que ele ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E se seu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz E se seu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa veiga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz E se seu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz E se seu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos... Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Fiquei sem ela, meu sonho acabou Perdi meu amor, nesse quarto Com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Fiquei sem ela, meu sonho acabou Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Volte aqui Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Volte aqui Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê? 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 Se você Não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem Implorando amor Que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem, implorando amor Que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Obrigado.